Subiu para oito o número de municípios em situação de emergência no Amazonas por causa da cheia dos rios. O Maitá e Nova Olinda do Norte entraram para a lista. Inclusive a BR 319 no trecho próximo ao Maitá está interditada por causa dessa enchente no Rio Madeira que transbordou. Moradores em ribeirinhos, de ramais e localidades no entorno usam apenas canoas para se locomoverem. Agora a gente fala de esporte. Um skatista amazonense se prepara para representar o estado em duas grandes competições. Nossos repórteres acompanharam os treinos na Orla da Ponta Negra. Nome Eliezer Gondim Neto, idade 42 anos, apelido Netinho, esporte, skate. Esse é o perfil do autônomo que desde 1985 entrou para o mundo do skate. Há pelo menos 15 anos ele coleciona vários títulos importantes no esporte. Com 42 anos o skatista literalmente ainda está na pista. E o próximo campeonato já tem data e local para acontecer. Em maio no Ceará e vai reunir atletas de peso de todo o Brasil. Estou participando desde o início dessas etapas do Odisco Fofan. Então procuro me destacar o máximo possível. O Netinho participa desta competição no Ceará desde 2014. Mas o foco dele também para este ano é uma grande competição internacional que vai acontecer aqui no Brasil. Esta competição vai reunir atletas de vários países. Os dois primeiros classificados de cada categoria vai ter uma demo com os dois gringos, entendeu? E, pô, aí para mim é satisfação estar no meio deles. Desde 2014, Netinho ocupa um dos três lugares no pódium. Em 2017, ele foi medalha de bronze no Campeonato Brasileiro. E todo esse sucesso é resultado de muito trabalho e dedicação. O skatista treina todos os dias na Ponta Negra. E o que ele mais quer é continuar dando orgulho e representando também o Amazonas. E um atleta da natação amazonense de 17 anos já participou de 110 provas. E olha, vai representar o Estado no Brasileiro no mês que vem, que acontece no Rio de Janeiro. Jonathan Oliveira, de 17 anos, começou a carreira de nadador no Clube Sert Senat em 2016. Era a categoria de aspirantes. No mesmo ano, ele conquistou 16 medalhas em quatro campeonatos, sendo 15 de ouro e uma de prata. Ainda no ano de 2016, o jovem saiu da categoria amador e começou a competir na elite da natação. A natação entrou na minha vida através de um professor de história da minha antiga escola. Ele olhou um potencial que existia em mim e poder fazer algum esporte e me levou para o Clube do Sert Senat, onde eu fui feliz em ganhar uma bolsa lá, para poder nadar lá no clube. Com tantas medalhas em apenas três anos de natação, Jonathan ainda se lembra da primeira que ganhou. A medalha mais importante foi na Copa Norte, em Macapá, né? Onde eu fui juntamente com a minha equipe do La Salle e eu pude conquistar a medalha de prata na prova de 200 medalhas. E foi muito gratificante, né? Sempre é muito bom nós sermos reconhecidos em uma prova que nós estamos focados, estamos firmes tentando o objetivo e conquistar. Em 2018, Jonathan foi convidado para compor a seleção amazonense na Copa Norte e Nordeste Interfederativa, que aconteceu em Salvador. Lá, ele disputou as provas de 50 e 100 metros livres e também 50 metros borboleta, que serão as mesmas provas que ele irá disputar agora no Campeonato Brasileiro Estudantil, que acontece no Rio de Janeiro. E ele já está treinando para isso. Ele começou a treinar comigo agora, recente. Ele se mostra ser um atleta muito dedicado, muito competitivo. E sim, a gente está preparando ele para que ele chegue na melhor forma possível lá na competição. E o atleta amazonense sabe bem como chegou até aqui no esporte e como nada nessa carreira foi fácil. E eu nunca poderia chegar onde eu cheguei hoje em dia se não fosse a ajuda dos meus treinadores, de quem primeiro abriu a porta para a minha vida como esporte, pela vida dos meus pais, que nunca me deixaram faltar nada no esporte. Se foi um óculos, se foi uma touca, nunca deixou eu desistir. Agora é torcer para que esse talento do Amazonas possa dar um grande salto na vida e mergulhar nos melhores resultados possíveis. Um caricaturista amazonense tem chamado a atenção. Ele confecciona personagens de filmes e desenhos animados com materiais recicláveis. É isso mesmo. Viu nesse tipo de obra a oportunidade de empreender e também ensinar sobre consciência ambiental. Detalhes e cores com perfeição. As inspirações para as criações dos bonecos vêm do mundo geek. Tudo começou com um grute, personagem de um filme de ação e fantasia. O primeiro personagem que eu fiz, eu vi ele na internet e aí fazendo, na concepção de como fazê-lo, eu não vi outro formato senão a garrafa pet. Eu vi o mesmo formato estrutural de uma garrafa pet. A anatomia dele com o formato de uma garrafa pet. Então, a partir dele, eu vi que dava para fazer muitas outras coisas, que há inúmeras possibilidades. É, as formas do grute são parecidas com a de uma garrafa plástica. Depois que ele o criou, percebeu que podia usar a criatividade e produzir novos bonequinhos. Renan viu na ideia a oportunidade de empreender. Começou a vender as suas criações em novembro do ano passado. Mas o objetivo principal é trabalhar com a questão da responsabilidade ambiental. Assim como eu, outros profissionais, outros artistas que fazem artesanatos com garrafa. Mas essa foi a forma que eu encontrei, não só de uma nova fonte de renda, mas para ajudar também com esse problema que é tão grande, é um problema mundial. Um estudo da WWF, uma organização não governamental que atua em defesa da vida natural, apontou que o Brasil é um dos maiores consumidores de plásticos e recicla apenas 2%. O Renan passou a fazer parte dessa estatística de recicladores. Com apenas pets, jornais e massa de biscuit, é possível criar um boneco. E, claro, reaproveitar os materiais que poderiam estar sujando e prejudicando o meio ambiente. Bacana, né? Uma ótima noite para você e até amanhã.